O espetáculo Divertidamente do Centro Cultural Luiz Gonzaga de Peixote Azevedo foi um sucesso de público. As famílias compareceram para acompanhar as apresentações das crianças e adolescentes, que fazem aulas de teatro, balé e coreografia pelo Departamento de Cultura, sob o comando de Selma Ferreira. O espetáculo baseado no filme Divertidamente contou com a participação de 200 alunos no palco, sendo mais de 30 apresentações entre solos, encenações e coreografias. As apresentações emocionaram o público presente, que puderam ver uma linda apresentação, como nos grandes teatros, com performance e o grande brilhantismo dos artistas da nossa cidade. O espetáculo encerrou no domingo 11 de dezembro, a semana de festividades do Natal Que Eu Quero 2022. As crianças presentes na Vila Olímpica receberam presentes, uma parceria da Secretaria de Ação Social e entidades parceiras como Rotary, a PAI, Lions Club, Polícia Civil, Polícia Militar, Maçonaria e outros que fizeram a alegria da criançada. Aplausos 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 Obrigado.